O Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste Fontil realiza a reunião com a Comissão Anticorrupção CAC com a Carta de Acompanhamento da Sociedade Civil em que o processo de investigação e o processo de tomate alugar o trânsito segundo para substituir o Berlim na Croma. O Diretor Executivo Fontil Daniel dos Santos Carmo informa além do processo alugar o Fórum e a Sociedade Civil apresenta a informação em que a exposição antes de realizar a Milano, Itália, no Sãnghai, China. Ele gasta o Sambarac e vê a contabilidade de Roma para o público. O Diretor Fontil, o nome de Rousseau, que é o acompanhamento do processo de alugar o hotel Cira ele utiliza a falta de isolamento na quarentena e o governo gasta o Sambarac e vê o cidadão que é isolamento na falta de preocupação. O assunto principal é o que é isso. A gente tem que fazer o follow-up e a minha carta é que a gente quer com a Comissão Anticorrupção que é o processo de alugar o que é substituir o Nacroma. A gente tem que ter declaração que a gente desconfiar que a gente tem que fazer o processo de alugar e a gente tem que fazer o procedimento normal. A gente tem que fazer o processo de alugar e a gente tem que fazer o processo de alugar e a construção de Rousseau. Então a gente tem que fazer o processo de alugar que é uma rotina e eastern Sambarac o programa Expo de São Jair ou Expo de Milano que é a itália e o governo participa. Me vai fazer o nosso lugar e com a preocupação que o governo tem que fazer o conceito Comissário CAC, Sérgio Rornai Hateten, CAC registra e não considera a sociedade civil o resultado de monitorização no acompanhamento do CIRANV, saímos preocupação pública. Não é CAC, mas é obrigação a investigação, não busca a prevenção, não é caso CIRANV, não é caso CIRANV, saímos preocupações CIRANV que desenvolve, não resiste, e a comunidade, e a sociedade civil, e a sociedade civil. E CIRANV compartilha, que faz, tem um nome de CIRANV com o órgão de polícia criminal especializada nessa Comissão Anticorrupção, medidas CIRANV, prevenção, não é, medidas CIRANV, vai investigação criminal, depende de circunstâncias, de natureza, não é caso CIRANV. Quando o processo de inspeção do trânsito segundo, não é CAC o equipa, não é, mas o comissário não confirma a conclusão, não é, CAC, não é, CAC, não é, analisa, ou engira, identifica a infração, não é, não é, por prejuízo pelo Estado, mas não é, CAC, não é, o processo da autoridade judicial ou do processo do CIRANV. Carinho dos Santos, Jacinto Fuka, GMN